Olha, gente, hoje eles já estão lavando antes de eu orientar, ó. Que rápido, ó. Cara, eu coloco o sapo. Olha o Pietro ajudando o irmãozinho. Muito bem, Pietro. Esfrega bem. Tira esse sabão agora. Muito bem. Oi, gente, meu nome é Pietro. O seu nome? Pietro. E eu sou o Renato. E a gente está aqui hoje... Para fazer uma massa de bolo. Isso, um bolo de chocolate. Vai ficar bem gostoso. Se você deixar o like no vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho, você vai ganhar todos esses ingredientes para fazer o seu bolo. Isso mesmo. Então, já lavamos as mãos e vamos começar a fazer o bolo logo? Sim! Não que deixar o sininho. Deixa o like e ativa o sininho. E se inscreve no canal. Oi, gente, para você fazer um bolo, precisa de uma massa de bolo de chocolate, de um copo de açúcar e de dois copos de leite. A gente vai precisar de três ovos e de manteiga. Quatro colheres de manteiga, né? E a gente vai precisar de isso daí. Mescal. Mescal. Então, nós vamos começar a fazer o bolo. Um recado muito importante. O bolo é uma comida mais difícil de fazer porque ela tem vários processos e etapas. Vários ingredientes, isso. Então, a gente tem que fazer passo a passo. Então, é imprescindível a presença de um adulto nesta receita. Não só nessa, em todas, mas nessa principalmente, porque a gente vai fazer várias etapas e várias coisas que precisa de um adulto. E um de cada um faz a sua parte do ingrediente. Isso mesmo. Então, vamos começar? Sim. Eu faço o ovo. A capa, que provavelmente as crianças não vão conseguir fazer sozinhas. Vai precisar quebrar o ovo. Eu quero quebrar. Primeiro, você tem que quebrar o ovo aqui em cima. Só um pouquinho. Por quê? Você vai ter que separar a gema da clara. Olha, Peterson, como é que faz. Vem ver. Olha como que faz. Porém, deixa eu bater no ovo. Viu? E você vai repetir esse processo com os três ovos. Agora é o primeiro passo. A gente já separou a clara da gema de ovo. A gema a gente vai usar depois. O primeiro passo é bater as claras. E você pode usar a batedeira. Olha, gente. Vai ficar bom. A gente vai bater até ficar assim, ó. O que a gente chama de clara em neve. Que é, ó. Vê se não parece uma neve. Parece. Então, aí a gente vai bater até ficar assim. Aqui, aqui no Brasil não cai neve. Não cai. Uma pena, né? Mas aí a gente brinca de... Neve. Isso aí. Eu vou fazer a manteiga e o açúcar. Isso. Agora você pode botar o açúcar. Pega o açúcar. Pega. Pode? Pode. Vai, despeja. Isso, muito bem A manteiga Aí você vai pegar a colherzinha assim, ó Vai Despeja Isso, muito bem Agora a gente vai usar a batedeira Isso a criança não pode usar, tá bom? Aí é o tio, o adulto que vai fazer Vamos lá A gente tá batendo A manteiga E o açúcar Tá parecendo farofa Isso, fica igual uma farofinha mesmo, ó Tá vendo, ó Aí agora a gente vai incluir As gemas Ó, as gemas de ovo que a gente separou Lá no começo Agora Bate Mais uma vez Ó, nós batemos bastante Olha, Pietra Como a gente bateu bastante, ó Já tá um creme Aqui nós temos a gema de ovo O açúcar E a manteiga Tá gravando Bate um pouquinho pra baixo Então, galera Então a gente vai colocar o leite Calma aí Agora que a gente já bateu A gema A manteiga Do açúcar A gente vai acrescentar o leite Com a batedeira parada Vai, Pietro Vai, bota o outro copo de leite Parece uma piscina de leite Muito bem Agora o Peterson vai jogar Joga, pode jogar, filho A massa de bolo Pronta Pode jogar tudo A massa já é de chocolate Mas a gente vai acrescentar um pouquinho mais de chocolate Porque a gente gosta muito E ó Agora a gente vai acrescentar também Aquela claras e neves Que a gente fez lá no começo Vocês lembram? Já tá pronto A gente já bateu o tempo suficiente Cerca de 5 minutos Bateu na batedeira É, agora a gente vai colocar ali Antes de botar aqui A gente tem que untar O que que é untar? É a gente passar um pouquinho da manteiga aqui E passar um pouquinho de farinha de trigo Então eu vou mostrar como é Você vai pegar uma colherzinha pequena Dessa de sobremesa E botar aqui, ó Está cantando o samba, é? É a picha-flor É a picha-flor Ó, aqui, tá vendo como é? Ó A gente passa um pouquinho de manteiga Tá vendo, ó Isso aqui Sabe pra que que é isso aqui? Pra não agarrar massa Aí a gente vai jogar também Um pouquinho De farinha de trigo De farinha de trigo Eu vou agarrar massa? Não, não vai agarrar massa Ó Por quê? Por que não? Tá vendo, ó Ela vai formar uma camadinha, ó Joga aqui nesse meio também Tá vendo? Ó, tapou tudo Viu? Ficou tudo branquinho O excesso você pode jogar fora Pronto Aqui está untada E agora a gente vai colocar Esta massa Dentro Aqui Agora nós vamos despejar a massa Aqui, ó Parece uma piscina em barriga Aqui, ó Chocolate Pronto Foi quase tudo Você não pode encher a forma Porque ela vem com fermento E aí quando assar Ela cresce Agora é só colocar no forno Agora nós vamos botar o bolo no forno Que aí é mais uma etapa E que criança não pode fazer sozinha É O forno a gente já deixou Esquentando Aquecido, né Por 10 minutos antes De colocar o bolo aqui Então, ó O bolo está aqui E a gente vai colocar no forno Ó Agora nós vamos deixar Durante 40 minutos Bom, agora é aquela melhor parte Que eu bote no brigadeiro De lamber a massa do bolo Prova, Peter Para ver a massa do bolo Se está bom Eu ainda deixei um pouquinho de massa ali, ó Para o olhão Comer bastante Uma ova depois Hum, o bolo já está pronto Agora é só esperar Alguns minutinhos Para esfriar Isso, esfriar Para a gente poder tirar ele da forma E Colocar Para a gente comer Isso mesmo Deu tempo nem de gravar você comendo, né Comeu tudo Vamos lá Eu Não 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 Vem Não 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 Obrigado.